O Ministério Águia Então fale mais alto A palavra do Senhor A Híbrida Sacrada Soldados, hoje nós temos uma nova missão Qual a nossa missão de hoje, Soldados? Todos nós nos seguem, andando de guerra, Senhor Tudo bem, Soldados Qual o nosso lenda para você? Predigá-la a rua, Senhor Tudo bem, cuida de Deus Mas já tem não o Senhor que manda Para eles cada um de você Sem dinheiro Saudado sem Sem carro Sem barco Senhor, não é que saudade Só que não faça isso, saudade É por isso que não se desvio, saudade Porque nós, em vez de ter a mão Parabéns, você acaba de matar Eu não quero ficar acontecendo em 2011, saudade Em 2010 você fez muito isso Cuide com essa saudade Desculpa, Senhor Pois, saudade, 10 anos Saudade sem Sem celular Saudade sem Sem roupa Cadê o soldado sem? Sem comida Saudade sem Tem chapéu Cadê o soldado sem? Tem fé O que? Saudade, Deus É o único sentido que eu não sei, saudade Quer dizer, eu não estaria vivo Quer dizer, eu não estaria com fôlego de vida, saudade Sem Deus Você não teria chegado até aqui em dois filhos, saudade Você acha que sem Deus você não vai no lugar algum, saudade Perdão, Senhor, não perdão Eu não falei sem pintar É Eu não estou a falar, Senhor Vai, Senhor Vim aqui, Senhor Senhor, o Senhor está tão bonito hoje É, peraí, 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 peraí Pai, peraí, peraí, peraí Pai, peraí, peraí Pai, peraí Pai, peraí Pai, peraí Pai, peraí peraí Pai, peraí Pai, peraí Senhor Como é que eu f 450 aqui, Senhor Senhor sabe que eu sou a sua amiga, na irmã Senhor, está o maior babado no parcerco Um soldado sem, está que ir em um caso ali com um soldado feito Olha, irmão, você me respeite, irmão. Isso vai mentir, irmão. Olha, tem que dar nada aí, tá vendo? Não, a gente não tem nada a ver aqui. Não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver aqui. A senhora me respeite, tá vendo? Vamos ver! Saudados, que vergonha, saudados. Saudados, não é que a fapoca venceu, saudados? Não, senhor! A fapoca é uma arma do inimigo, refiltada em nosso batalhão, saudados. A fapoca de seus lares, de seus exércitos, de seus ministérios, de suas famílias, saudados. Saudados, vocês vão provocar de novo? Não, senhor! Saudados, agora eu vou me retirar, saudados, porque eu preciso dizer o que está acontecendo no mundo aí de fora com as armas do inimigo. Vocês estão direto, saudados. Sim, senhor, da Japão. Fiquem me adorando. Oi. Tudo bem? Olha, eu só tentava reparando assim, sabe? O cara está muito bonito, sabe? Particularmente, eu estou apaixonada por você. Você é aquele tipo de homem, sabe? Que conquista, na primeira olhada. Ah, errorou. Foi mal, mas eu tenho namorado. Mas uma é sempre... Uma é bom, mas duas é melhor, né? Agora eu vou ter ideia, não é? Não é? Ela falou isso ontem pro soldado quarenta, pro soldado vinte e quatro. E falou pra três, sabe? Mas não tiveram! Não tiveram! Não tiveram! Não tiveram! Não tiveram! Não tiveram alguma coisa, né? Ui! Que vergonha, soldados! Vocês me vergonham com essa atitude! Eu quero uma explicação que está fazendo por aqui, saudados. Que vergonha! Eu falo que vocês me vergonham com essa atitude, saudados! Saudados, vocês se chamam a isso que se chama figado? Certificado em Deus, saudados! Não, saudados! Não, saudados! Se não vem de Deus, você é uma arma de inimigo! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! É verdade! Pode destruir o nosso exército, saudados! É! Eu sou bonitinho, sabe como ela, né? A carne é fraca! A carne é fraca! A carne é fraca! Desculpa! De crente que não ganharam o pecado! De crente que ganharam o pecado, saudados! Você é um crente que tem pecado de estimação! Vai ter a história! Entrando, saudados! Permissão para falar, Senhor! Fale, saudados! Eu não quero mais desviar essa corporação! Eu não quero mais! Mas eu já pensei dessa vida! Tá bom? Eu vou me desviar! Eu vou beber! Eu vou fumar! Eu vou dançar! Eu tomei a ilha de pra nada! Eu quero! Ali eu... Ali eu já estou prontinho para a frente! Saudados! Saudados, maravilhoso, saudados! Jesus decidou! E nós devemos até daqueles soldados que nos desviaram! Daqueles soldados que desertaram os soldados! Os dois! Nós não vamos atrás deles! Ninguém vai, saudados! Nós estamos demais! Eu tenho que fazer com a gente da salvação! É verdade! Toda a tua vida doömentão é e qual o teu objetivo! Você tem que fazer com aобíaca dois a 000 000 000! Ninguém vai ter que fazer com a gente da salvação! Eu! Eu, N Sr. Eu tenho a... Nós estamos aqui nos Bringcars, nós temos, nós vamos! Estamos aqui na madeira! Eu... Eu, eu do que eu digo coxa de rio, rapaz! Eu beco, eu suco, eu... Eu faço tudo, meu Deus! Eu faço... Eu sou sem dinheiro, eu sou sem amigo, ninguém me ama e ninguém me quer. Eu vou me matar, eu, porque quando eu morro, está morrendo e acaba tudo, acaba tudo. Do mundo, todas as ilusões, a verdadeira Justiça está com Jesus. A verdadeira Justiça está com Jesus. Pois nós somos, soldados. E o拜ão não torna pela mão de nossos soldados. Vamos parar. Vamos lá, vamos lá! Meu Jesus, meu Deus, eu não sou a palavra de caramba. É verdade. A gente pediu pela porta do Solado César. Perdô, é, perdô. É, perdô aí, no teu sangue, que o chefe de novo não tem que se usar tudo. É verdade. Senhor, eu e a filha, eu confio muito, venha voltar para o teu batalhão. É verdade. Eu e a filha, eu e a filha, eu e a filha. Em nome de Jesus, nós sabemos que neste ano, a minha resposta é o Senhor Jesus. Glória a Deus! É, aleluia. Senhor, eu e a filha, 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 eu e a filha. Jesus! Muito bem, meu Deus, muito bem, muito bem. Música 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Saudades, estamos hoje em fevereiro, saudades, no segundo reino ano, saudades, enquanto nós estamos aí, batendo na rainha palca, saudades, enquanto vocês estão tendo essa discussão feita, saudades, o mundo está aí, almas, vocês estão morrendo, reconhecendo o amor de Jesus, saudades, muitos dores nomes, Deus, uma palavra de nós, Deus e Jesus, salva, saudades, todas vocês falam que Deus te agrada, Deus vai de tudo, saudades, não, não tem dor, saudades, nós devemos encontrar o alvo que é o Cristo, saudades, Vocês estão entendendo, saudades? Sim, meu amor, ela já é nossa, em nome de Jesus, irmãos, muito bem, saudades, qual é a nossa mensagem para a igreja hoje, saudades? A palavra de capítulo 22, versículo 12, rei que Deus vem, e o rei que ela não está comigo, para dar a cada um, segundo a sua honra, saudades, qual é a nossa próxima missão? É a palavra do Senhor, a próxima congregação, como Jesus no coração, batalhão, adiante, qual é o nosso versículo oficial? E daí, em capítulo 40, versículo 31, mais os que entregam o Senhor, renovarão a sua esposa, como águia, como arão, correrão, e não se cantarão, caminharão, e não se partilharão. Aprevenciarão, irmão! Aham! Aham! Está pra trás, saudades? Saudades, nós estamos aqui, com a nossa arma, aonde nós devemos proteger o nosso manual de instrução, para vencermos esse ano, para vencermos essa guerra, saudades. Saudades, vocês sabem que o inimigo, ele não pode tocar em nós, saudades, então, ele usa aqueles que estão ao nosso terredor, para nos atingir, para nos abalar, saudades. Ele usa familiares, amigos, pessoas que estão próximas de nós, para tentar nos destruir, para tentar nos abalar, saudades. Nós não podemos deixar nos abalar, nós não podemos deixar, saudades, de manter o alvo, porque é Cristo, saudades. Pois esse é o segredo da vitória, o segredo de vencermos essa batalha com Cristo, saudades. Militários, irmão, irmão! Esse valeu do fim, vai ser através do teatro. Aham! Agora, irmão, nós vamos pra guerra, com luz, com leita, mal recordada. Colôs da cruz, saudades. Mas nós vamos meter, com que nós vamos pra guerra, com a força de grito, correção, mal recordada. Vamos, topados! A guia! A guia! O Ministério Final Eu vou te dar